Eu vou enterrar vocês e dançar nas suas copas Alguém viu a preciosa Querendo me fazer acordar quando eu não quero Se eu quisesse acordar Mas que... Calabolas, eu quero dormir Finge que eu sou uma sobremesa pra você se animar, vai Eu estava dormindo quando um cometa matou os unicórnios Hum, que férias maravilhosas, as melhores da minha vida Estão olhando o que, assanhadinhos? Uma mulher não pode tomar banho em paz? Me olhando como se eu fosse um pedaço de carne Olha que macaquinho bacana Se rolar beijo, eu vomito Tchauzinho, bafo de banana Porro ele do navio, se vocês confirmarem, foi acidente Não sei como vamos prosseguir sem você, Buck Já sei, vamos